Música Para, 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 palhaço, vamos enfiar a calcinha do tal do rabo Cala, atenção, nós temos que trabalhar, atenção, temos que trabalhar, calma Olhe para frente, olhe para frente, para, para de me encochar, eu vou chamar Oscar Maroni São cinco momentos que nós vamos mostrar agora que aconteceram na televisão brasileira É o seguinte, este quadro mostra o que aconteceu de escalafobético De inacreditável na TV E hoje, pessoal, se prepara porque a bagaça está muito quente No quinto lugar, Arena Sport TV Estava o comentarista falando da torcida do São Paulo Ver você e a língua dele A língua não conseguiu ficar parada e veio para o quinto lugar A própria torcida ficou com o pé atrás em relação a ele Então todo aquele carinho, aquela percepção no mundo O Rogério Stentes com o câmbio de Fabiano Luzes apagadas, foi uma grande festa De repente aqui em pouco tempo virou A torcida começou a pegar no pau Pegar no pé E ficou mais abatida Eu não entendo por que o cara começa as luzes ficar apagada A torcida começou a pegar no pau e ele ficou abatido É uma sequência Tem que analisar Ele vai assim, olha aqui Aquilo em pouco tempo virou Virou, é A torcida começou a pegar no pau Quer dizer que antes ele estava pegando no pau da torcida É isso não? Que coisa? Tá ali guerreiro No quarto lugar O SBT não quer sair mais do top 5 E pela mesma razão Agora no SBT É a mesma razão da semana passada O SBT, acorda SBT, ó E na investigação da Polícia Federal no interior da Ocho Descobriu um esquema que desviou um milhão de reais do município Em troca de votos Os políticos prometiam aí para as famílias Uma casa de um programa no governo federal Agenda de um servidor público A gente está com um probleminha técnico Não sei se foi solucionado Para a gente voltar com essa matéria Lá do Rio Grande do Sul Está tudo ok? Então vamos acompanhar Eu acho que não selecionou Eu também acho que não solucionou A César Filho Desde a semana passada Que está esse problema Eles ficam olhando para a câmera Para ver se eles vencem o problema Sim, é Quem vai piscar primeiro Vamos ver se essa porcaria funciona Eles ficam esperando o grilo O negócio é o Silvio Santos já teve uma reunião no SBT Falou para todo mundo no geral Quem quer dinheiro? Então vai mandar currículo Seus incompetentes O negócio está feio, Léo No terceiro lugar Olha, um top 5 da Band Tem gente que fala que a gente não mostra top 5 da Band Mas olha a barbaridade O programa do Neto já é uma barbaridade Mas tem dia que eles capricham Neto e Denilson Sendo homenageado a mãe do Denilson O Neto homenageando a mãe do Denilson Com essa que ela está no terceiro lugar Olha, olha Olha, olha E é um top 5 da Band E é um top 6 da Band O de um top E é um top 5 da Band E é um top 6 da Band E é um top 6 da Band E é um top 6 da Band Sua mãe, eu falei certinho, dia a dia, hoje em dia é sua mãe lá em Diadema, sua mãe de calcinha, Denise. O mineiro só com a mangueira, coisando a regana, o mineiro só regando. Das oito da manhã, dia a dia, que o Daniel Borch, está aqui, aniversário do Ronaldo hoje, o Giovanelli, 46 anos, eu perdi até o Robolago, mas eu já sei o que eu vou perguntar. É verdade da... cala a boca. Olha, mas... O Neto, o que eu me admiro no Neto é que ele é um homem sutil, né, delicado. Gênero. Denilson, a sua mãe lá em Diadema de calcinha, imagina a mãe do Denilson assistindo isso. Nossa, coitado. Lá em Diadema. Ela deve ter entrado correndo, cara, pra colocar uma roupa, né. Ah, e um beijo pra mãe do Denilson, que me feijão, que eu quero tentar tudo isso. No segundo lugar, gente, pra onde vai este mundo? Me diz. Ah. A gente já mostrou ladrão aqui, de calcinha fio dental. Já eu lembro. Olha esse ladrão. O cara assalta. Eu não vou contar. Não, não faz. Olha o estabelecimento que o ladrão assaltou. Olha o tempo que ele ficou lá dentro, fazendo o quê? Olha, até os ladrões estão malucos. Olha aí. O ladrão entra na loja pelo telhado. Primeiro, ele rouba um notebook. Depois, esrode os produtos nas prateleiras. Separa o que quer e guarda numa mochila. Nas sequências, as imagens mostram o ladrão acendendo a luz. Ele coloca luvas e a dental, mistura as tintas e pinta o cabelo. Louro platinado. Depois, ele tira a tintura e parece não gostar muito do resultado. E decide, então, fazer uma nova tentativa. Descolorir o cabelo. Ele esperou a química reagir, tranquilo. Se admirou no espelho e, depois de pronto, foi embora. A ação durou mais de duas horas. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele veio aqui com a intenção de pegar o computador e o dinheiro que tinha de valor e pintar o cabelo. Ele sabia o que estava fazendo. Então, ela resumiu perfeitamente e ele sabia que daí ele ficou duas horas, que ele não estava satisfeito com o platinomblonde que ele deu lá no cabelo. Porque ele tinha intenção de elevar as coisas de valor e pintar o cabelo. Mas está fácil pegar o cara dele. É só ficar esperando aqui um mês e ele volta na loja para dar retoque. Com certeza. Ele tinha de tocar ali. Ele tinha de tocar a raiz. No primeiríssimo lugar do Top 5, olha como está essa bagaça de hoje. Um homem religioso, um pastor, com bom amor. No primeiro lugar do Top 5, vocês sabem que os pastores estão recebendo essas perguntas da rua, ao vivo, né? Lá está ele, R. R. Soares. Nunca esperava uma pergunta tão objetiva dos seus fiéis. Olha. Vamos para a primeira pergunta. Missionário, se meus eletrodomésticos em casa quebrarem, eu posso orar por eles para que eles voltem a funcionar? E você falou que você fosse um consertador, que ninguém mais chamasse você? Então, como é que vai ser feito? Como é que você vai criar os filhos? Então, vamos trabalhar direitinho. Agora, em uma emergência, pode-se orar e tem gente que orou e funcionou. Mas não fica fazendo Deus o seu machineirozinho, né? Jesus! Jesus! Gente! Gente, não faça de Deus o seu eletricista. O mundo está muito confuso e ele está muito ocupado, cara. Cara, ele está muito ocupado, cara. Gente, sabe o que eu fico pensando? De em que hora para Deus quando o eletrodoméstico quebra? Me diz. Quem? A pessoa, é burro a pessoa. O Fé é burro por quê? Porque ele não sabe que Jesus Cristo era carpinteiro, cara. Não, é eletricista talvez, mas não. Não dá. Se você tem uma sugestão para essa bagaça, é só escrever para arroba top 5 pro seu no Twitter, tá certo? Exatamente. E olha só, você que botou na nossa enquete, a gente falou de Lulu, o aplicativo.